Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de ideias e conceitos fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o professor Neil e no episódio de hoje vamos conhecer e entender como evitar o maior erro do investidor iniciante em criptomoedas. No dia 11 de fevereiro de 2009, Satoshi Nakamoto publica um post disponibilizando para download a primeira versão aberta do Bitcoin, para aqueles que desejassem utilizar e contribuir com a rede. Logo após o link de download, ele escreve A raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. O banco central deve ser confiável para não rebaixar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. Os bancos devem ser confiáveis para manter o nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles o emprestam em ondas de bolhas de crédito com apenas uma fração de reserva. Temos que confiar neles com a nossa privacidade, confiar neles para não deixar ladrões de identidades drenarem as nossas contas. Seus enormes custos indiretos tornam os micropagamentos impossíveis. Em 2008, enquanto Satoshi publicava no paper que daria origem ao Bitcoin e dava início ao seu desenvolvimento, o mundo sentia na pele os efeitos da irresponsabilidade dessa forma de agir dos bancos. O empréstimo de dinheiro desenfreado sem grandes exigências gerou uma bolha no mercado imobiliário que, ao estourar, criou um efeito dominó afetando grande parte da economia mundial. Quase 15 anos depois, o mercado de criptomoedas vive um momento de tensão. O crash da Terra Luna causou fortes impactos em todo o mercado, fazendo o preço de praticamente todos os ativos perderem suportes e começarem a cair para patamares mais baixos, causando um efeito em cascata que levou ao fechamento de várias corretoras e empresas desse mercado. E nas últimas semanas, a situação envolvendo a FTX, até então uma das maiores corretoras de criptoativo do mundo, e sua empresa irmã, a Alameda Research, trazendo à tona uma nova crise, gerando um temor de um novo efeito dominó, que novamente derrubou os preços e pode derrubá-los ainda mais. Para piorar o cenário, estamos no meio de um bear market, com um cenário macroeconômico e político bastante complexo, e que para muitos, a entrada em uma recessão global será inevitável, ou até já está acontecendo. É exatamente nesse momento que empresas que assumiram riscos elevados acabam sofrendo o preço da sua ganância. É uma pena que o mercado, que surgiu com a ideia de fugir desse tipo de situação, sopra com aqueles que utilizem de práticas irresponsáveis e ponham os recursos de tantas pessoas em risco. Apesar disso tudo, o investidor de criptoativos, que entendeu como essa tecnologia funciona, em que momento estamos, deve estar sofrendo menos. Apesar disso, recebemos diariamente uma série de perguntas que evidenciam o quão longe esse cenário está de ser unânime. Primeiramente, é preciso entender que esse é um mercado bastante jovem, sujeito a muita volatilidade. Então, alguns cuidados são necessários. Por exemplo, sempre se investir focando no longo prazo, colocando apenas o dinheiro que não é necessário para suas necessidades e da sua família, de forma que o aceite perder, mesmo que apenas no curto prazo, ou caso sua análise venha a dar errado, também no longo prazo. Existe uma expressão no mercado cripto que resume muito bem o que estamos falando, mas serve para todo o mercado volátil. Coloque sempre o dinheiro da pinga, e não o dinheiro do leite. Além desses dois aspectos, é importante também investir uma porcentagem maior do seu capital em projetos mais sólidos. E para finalizar, uma das máximas mais importantes do mercado de cripto, que por ter sido ignorado por tantos, causou uma chuva de mensagens esta semana. Not your keys, not your coins. Ou seja, se os seus ativos não estão sob sua custódia, em uma carteira que você possui a chave privada, então elas não são de fato suas. Entenda de uma vez por todas que corretora não é carteira. Num cenário caótico como o que estamos vivendo, muita gente se desespera ao não conseguir sacar os seus fundos. Porém, o mercado de cripto possibilita soluções para diferentes quantidades e objetivos de armazenamento pelo próprio usuário, que precisa urgentemente começar a fazê-lo, se ainda não o faz. Nos nossos vídeos anteriores, que estão na nossa playlist do Manual do Iniciante Cripto, falamos com mais detalhes os tipos de carteiras no episódio 2. Além disso, também ensinamos como transferir os seus fundos das corretoras para essas carteiras no episódio 4, mas no episódio de hoje vamos voltar a citar a função das carteiras e dar exemplos para diferentes redes de quais carteiras utilizar. De maneira resumida, cada carteira tem uma diferente função e deve ser utilizado com diferentes objetivos. Para armazenar saldos maiores e ativos mais valiosos como NFTs mais raras, é recomendado que se utilize carteiras frias, que são as que exigem algum tipo de interação sem conexão com a internet e ainda geram suas chaves privadas também sem a conexão online, assim garantindo uma maior proteção contra arquivos maliciosos que possam estar monitorando o seu computador e roubando as suas informações, mantendo mais seguros os seus ativos mais preciosos. As hard wallets Ledger, Trezor e CQX são alguns dos exemplos desse tipo de contato. É preciso sempre comprá-las de um revendedor autorizado ou direto da fábrica para que não haja risco à adulteração do hardware. Além disso, é importante verificar quais redes você pretende utilizar e ver quais as vantagens que essas carteiras proporcionam dentro desse espectro. Enquanto essas carteiras podem ser mais entendidas como cofres, nos quais você vai deixar os ativos mais seguros e para o longo prazo, as mobile wallets fazem a função das nossas carteiras tradicionais em que carregamos cédulas e cartões. São as mais recomendadas para gerar maior facilidade de pagamentos. No caso do Bitcoin, temos entre os exemplos a Samurai e a Electron. Para Ethereum, temos a MetaMask e a Engine. E para que esse tipo de conteúdo educativo possa ser entregue para mais pessoas, as protegendo e também protegendo o nosso mercado, peço a sua ajuda com um like. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sobre qualquer novidade. Algumas carteiras podem ser instaladas em computadores através de softwares, as chamadas desktop wallets. Porém, com o tempo, elas passaram a ser cada vez menos utilizadas, seja porque em casos de grandes fundos serem mais recomendadas as hard wallets ou para interação com aplicações em blockchains, como marketplaces de NFTs, utilização de protocolos DeFi e a utilização de diversas aplicações Web3, são necessárias as carteiras de extensão de navegadores. A mais famosa delas é a MetaMask, que inclusive possui uma integração com algumas hard wallets, o que não é exclusividade dela, mas é uma característica muito bem-vinda desse tipo de carteira. Ela funciona para todas as redes compatíveis com a Ethereum Virtual Machine, a EVM, e como já explicamos no episódio sobre Ethereum, é um ambiente virtual gerado de forma conjunta pelos computadores que fazem parte dessa rede. Além da rede Ethereum e da maioria das suas segundas camadas, como a Arbitrum, a Polygon e a Optimism, a MetaMask também pode ser utilizada em outras blockchains, como a Avalanche, Moonbeam, Moonriver, Astar, Harmony One, Pantom, IoTeX, Theta Network, Ethereum Classic, EVMUS, Clayteam, BSC e OKExChain, entre outras. Estes são alguns dos exemplos de redes compatíveis com a EVM. O site Chainlist.org possui uma lista que permite você conectar a sua carteira e configurar as redes compatíveis com a EVM na sua MetaMask. Porém, tome bastante cuidado ao acessar esse site, Chainlist.org. Não coloque esse nome no Google e clique em qualquer site, conectando a sua carteira e pondo seus fundos em riscos, pois vários sites falsos são usados para isso, principalmente os que estão vinculados a alguma propaganda. A rede da Polkadot e boa parte do seu ecossistema tem como a sua principal carteira de navegador a Polkadot JS, porém ela não é muito amigável para iniciantes, mas recentemente lançaram uma alternativa mais parecida com que os usuários da Web3 estão acostumados, a Talisman, onde é possível ver saldos, NFTs e até ativos travados. Um caso muito parecido vem acontecendo na rede Cardano, no qual a NAMI vem ganhando espaço antes ocupado pela Ioroi, dada sua maior facilidade de uso e conexão com aplicações desse ecossistema. Para a Solana, a carteira mais utilizada é a Phantom, no caso da Nier, a Nier Wallet, que fica no próprio navegador, e ainda existem vários outros exemplos de blockchains e carteiras. Infelizmente, não conseguimos abordar todos aqui e nem dar todos os exemplos de carteiras. É sempre recomendado olhar o site oficial das blockchains e consultar quais opções de carteiras elas apresentam. Depois disso, faça uma busca pelo YouTube e Twitter e outros meios para ver as recomendações. Além disso, lembre-se que estes sites são fontes mais confiáveis para acessar os links corretos desses projetos. Vale lembrar que redes mais centralizadas, como as vinculadas a corretoras, estão sujeitas a problemas relativos a essa centralização, como em determinações da empresa dona dessa rede ou ainda aspectos regulatórios. Além disso, valores maiores devem ser alocados em projetos maiores, mais seguros e descentralizados, como já dissemos, menos sujeitos a creches como nos exemplos recentes. E não se esqueça de que a carteira é apenas o software ou hardware que está dando acesso a seus fundos, que estão na verdade na blockchain. Por isso, independente de qualquer problema com o mecanismo que você acessa atualmente seus criptoativos, você terá acesso a eles fazendo a instalação de uma carteira em um novo dispositivo, através da seed phrase, a sequência de palavras que você anota ao criar essa carteira. Por fim, lembre-se sempre de guardar as suas palavras secretas de backup das suas chaves privadas de maneira segura, em um local protegido que só você tem acesso, e fora de qualquer computador com acesso à internet, ou qualquer local na própria internet, para proteger os seus fundos de hackers e vazamentos. Algumas corretoras como a Bitcoin Trade, parceira do nosso canal, entendem a sua função no mercado, incentivam que os usuários armazenem os próprios criptoativos. As corretoras desempenham um importante papel de acesso para muita gente no mercado, podem e devem ser utilizadas de maneira responsável, sem que sejam usadas como carteiras. O mercado de cripto é muito jovem, e está sujeito a grandes turbulências, ainda mais em um cenário econômico complexo como o nosso, mas gerenciando o seu risco, e estudando para aproveitar todo o potencial desse mercado e dos seus ativos, os problemas serão sempre minimizados, e você não precisará abrir mão do seu sono e da sua saúde. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Eu sou o professor Neil, e faço parte da Escola Cripto. Tchau! Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade. Segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftify. Aqui, entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade. Tchau! 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 Tchau!